Bem à frente de Serguei Búbica, recordista mundial. Lá vem o Bondarenko, também não passa. E se despede do evento, Cláudio Aixão. Ele passou 2,41, Carlos Fernando, 2,41. E daí ele já tentou atacar o recorde mundial. Ele tá numa forma impressionante, hein? Tá indo muito alto o Bondarenko. Ali ele já tocou o braço, né? Esse salto, realmente, essa tentativa não foi das melhores. Mas quando ele passou na tentativa anterior, que a gente ainda não sabia a quanto tava, eu achei que ele não tinha muitas condições. Mas imaginar que a barra tava pro recorde mundial, nunca nenhum homem voou tão alto. Impressionante, hein? Há muito tempo eu não vi uma tentativa de recorde mundial. Tanto que todo mundo vai lá cumprimentar o Bondarenko. Ô, Cléberson, queria que você analisasse o Laviremi. Porque na vida, olha lá, 5,62, sai completamente arrasado, cabisbaixo. A gente já viu a Isimbaeva mesmo, né? Perder feio. São coisas que acontecem na vida. Agora, você pega o campeão olímpico, ter que se despedir antes do esperado, e tendo como público privilegiado o Sergei Bubka, é uma tragédia pessoal, né? É um encantamento pessoal ali. O salto com vara, tem disso, né? Não existe um favorito absoluto se o atleta não tá 100% focado no que vai fazer. E ele provavelmente se sentiu pressionado nesse último, porque o quadril dele foi muito alto. Mas ele caiu, tocou a barra e acabou aí saindo fora da prova. Qual era a marca dele? 5,62. Eu tô vendo uma coisa interessante aqui no quadro, hein? O Augusto passou o 5,62 em segunda tentativa. Ele vai com a segunda colocação nesse momento, juntamente com o Rafael Holtzdeppe, o alemão. Quem lidera é o Constantino Filippides, que também passou o 5,62, mas passou de primeira. O Malt Moore vem com a quarta colocação com o 5,62. E o Bjorn Otto e o Brad Walker ainda estão na prova, mas eles não passaram o 5,62, né? Eles passaram o 5,52 e vão direto pra 5,72. Olha que eu tô vendo o Augusto nesse pódio, hein? Olha que coisa interessante. Ele vai com a segunda colocação nesse momento. E se passar de primeira, a prova pode mudar bastante a figura. E o Augusto lá, eu sei que ele é um atleta que tem uma capacidade física, não só física, mas mental muito grande. Ele viu que o favorito tá fora. Isso é um incentivo muito grande pra ele tentar fazer a prova da vida dele, hein? Bom, isso já aconteceu com a Fabiana Muller quando a Zimbaeva perdeu a prova, se desqualificou, né? Já aconteceu com a Zimbaeva também, várias vezes, né? Realmente é um evento que o salto com vara é imprevisível. Não existe um favorito absoluto no salto com vara. A gente sabe que o Lavileni tem levado vantagem, ele tá muito bem, não só fisicamente, como psicologicamente também. Ele supera os adversários. Os alemães já passaram 5,91 os dois e ele foi lá e superou os dois numa altura acima. E hoje veio aqui pra zerar a prova. A gente chama isso de zerar a prova. Ele não conseguiu passar. Que tragédia do Lavileni, hein? O cara que pegou uma onda muito boa no ano passado na Diamond League, depois venceu a Olimpíada. Quer dizer, vinha vivendo um momento sensacional. Aí a frente de Sergui Búbica, que tá ali exatamente no reservado especial, né? Junto com o presidente do Comitê Olímpico e o presidente da IAAF, ele acabou fracassando. Fracassou Lavileni na pressão. Agora só um detalhe, né? Eu disse aqui que ele tem como marca pessoal 6,01. Além dele, nessa prova, o Bione Otto tem 6,01 e o Brad Walker dos Estados Unidos tem 6,04. E aí vamos pro momento da chegada dos 3 mil com destáculos. Atenção, na passagem vamos com 9 minutos. Olha o sprint final. O sprint final na passagem. 9,17,66. E surpresa na chegada, hein? Surpresa na chegada. Aquela que estava vencendo deu uma cochilada. E a Alie pode ter perdido ali no momento do cochilo. Ela foi desacelerando e tomou uma passada na linha de chegada. Quem perdeu a velocidade foi a Sofia Cefa, né? E a Alie se aproveitou ali no último, mais uma vez, né? A Sofia Cefa também foi segunda colocada no outro evento. E agora a Alie vem pra vencer com o recorde do meet em 9,17,66. Bate o recorde do meet, hein? Record que era da Milka Chamus. A Milka Chamus venceu a última etapa. O recorde era 9,19,87. A Alie vem pra vencer com 9,17 agora, hein? Surpreendente, realmente. Uma chegada fantástica. Mais uma prova que foi definida no último centésimo de segundo. Vamos ver ali o resultado oficial. Mas a Zepa, mais uma vez, errou na estratégia, né? Na semana passada, ela perdeu pra Milka Chamus na mesma circunstância. E agora, aliás, muitas provas. A própria Mantel Montion perdeu pra o Ruro Ovo e hoje perdeu também. Tecnicamente, explique o seguinte, Cleberson. Foi a Alie que ligou o turbo, que veio turbinada, pegou o vácuo e passou? Ou foi a Zepa que foi desacelerando, já achando que havia conquistado a prova, ó? Olha, eu não acho que ela desacelerou, não. Mas ela não esperava um ataque tão rápido de surpresa, assim, naquele momento. Eu acho que ela deu o máximo que ela podia, realmente. E ela não tinha condição. Olha a chegada, que chegada. Olha a força que ela fez. E a Zepa, realmente, correu com certo conforto ali nos últimos meses. Mas ela poderia ter, inclusive, inclinado o tronco um pouquinho mais, né? Ela só percebeu a presença. Olha, ela fez o sinal da cruz e perdeu. E perdeu. Agradeceu a prata. Tá bom, né? Engraçado, a gente tem visto isso cada dia. E cada dia é uma surpresa, né? Uma nova surpresa que acontece aqui. Outro dia teve uma que levantou os braços pro céu, né? No momento da chegada. A Milka Chamus. A Milka Chamus, isso. E também perdeu. Muito bem. Vamos pro intervalo rápido daqui a pouquinho. Tem mais Diamond League. E olha, até agora, não engolir essa derrota do Lavileni, hein? Mas, olha, vai ter uma prova muito bacana com o Augusto disputando com o Mount Moore, Bjorn Otto, o Rafael Rodesdep. Então, daqui a pouquinho, a gente mostra pra você. Antes do break, é importante só que a gente mostre o seguinte. Dois e trinta. Isso foi o que aconteceu no salto em altura, que culminou com a vitória do Bondarenko. O Tsipanov foi o terceiro colocado com esse salto aí de dois e trinta. Dois e trinta. O Kainer comemora bastante, hein? Agora vem o Pernas Longas, o ucraniano Bondarenko. Que, aliás, foi o melhor resultado da vida do Kainer. E ali ele achou que tinha vencido a prova, né? Mas o Bondarenko foi pra dois e trinta e nove e passou de primeira. Agora dois e quarenta e um. Dois e quarenta e um. Que salto espetacular. Muito alto o quadril dele. Nem toca a barra. Melhor salto da vida dele. Olha, ele tinha condições de atacar o recorde mundial. E era só o que ele podia fazer. Melhor salto da vida dele. Impressionante. Vai se aproximando, aos poucos, o Javier Soto maior. Dois e quarenta e um. Bondarenko vence salto em altura. Rápido intervalo. Voltamos à sequência. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. A audiência Bande Esportes de volta com imagens ao vivo do Estádio Olímpico de Lausanne na sede do Comitê Olímpico Internacional. É a Cidade Olímpico, Museu Olímpico. Olha ali, escrito ali naquela placa, ali ao fundo. E nós vamos pra prova dos cem metros com barreiras. Tiffany Porter, da Grã-Bretanha, raia de número um, Cleberson. Campeã britânica tem dois e setenta e dois nessa temporada. Americana, Christy Kessling, raia dois. Atleta que vem doze e sessenta e um, também vem muito bem. Americana, raia três, Dawn Harper Nelson. A campeã em Birmingham, vem aí com doze e sessenta nessa temporada, superou Sally Pearson no último evento. Kelly Wells, americana também, raia quatro. Doze e cinquenta e quatro na temporada, hein. A quarta americana, Lolo Jones, está de volta a raia cinco. Das que está na pista aí, o melhor resultado da temporada, doze e cinquenta. Aliás, não. Ela perdeu pra essa atleta aí. A quinta americana, Nia Alley. Que vai estar no campeonato mundial, representando a equipe americana. Ela foi terceira colocada na seletiva americana. E Sally Pearson, na australiana, raia sete? Olha, Sally Pearson, campeã olímpica correndo na raia sete, é surpreendente. Está até um pouco sem graça ela. E Vasley Thomas, dos Estados Unidos, raia oito. Mais uma atleta americana. Esse praticamente é o campeonato americano com uma australiana e uma britânica como convidadas, né. A final da seletiva americana está aí inteira. Mas quem se deu bem lá, dessas que aí estão, é a Nia Alley. Ela está no campeonato mundial. Sally Pearson, campeã olímpica, campeã mundial, recordista olímpica em Londres no ano passado, doze e trinta e três. Vamos então para o início da prova. Ela que na decisão da Diamond League de 2011, ela tropeçou no sexto obstáculo e caiu. Você lembra disso, Jorge? Lembra disso. Olha, Cacá, a Nia Alley foi terceira colocada na seletiva. Ela, para mim, é a favorita estreando como profissional hoje, hein. Ela que até então era atleta universitária. Sete. E vamos para a prova. Repare aqui, ó. Raia sete, no canto esquerdo do vídeo. A campeã mundial e olímpica, Sally Pearson, tentando provar que ainda está em grande fase, mas na raia três tem Dawn Harper. Passou na frente, Christy Kessling tomou um tombaço. E a Dawn Harper, americana, vence a prova e surpreende Sally Pearson. Mais uma vez, Dawn Harper. Não é surpresa ela vencer. Dawn Harper, que não correu ainda grandes resultados. Ela tem 12,60 nessa temporada. Agora sim, o melhor resultado dela, 12,53. E se não tivesse feito isso, talvez eu tenha vencido. Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Olha lá. Com estrela e tudo, faz a festa. Que alegria, hein. Segunda etapa, na semana, venceu o Birmingham e agora vem aqui para vencer em Lausanne. Realmente, Dawn Harper voltando à grande forma e não estará no campeonato mundial, hein. Ela não é a representante dos Estados Unidos no campeonato mundial. Ô, Cláudio, pessoal, como é que a gente analisa uma prova que de oito raias, seis, são preenchidas por americanas? Temos uma da Grã-Bretanha, que é a Tiffany Porter, na um, e a australiana Sally Pearson, na sete. Pois é, e são as que vão estar no campeonato mundial. A Porter vai representar a Grã-Bretanha, a Sally Pearson vai representar a Austrália. E daí, das que estão na pista, apenas Nia Alley e Christy Kessling, as duas que vão representar os Estados Unidos no campeonato mundial. Além delas, Brianna Rollins, americana, que tem a melhor marca do mundo, não está presente também, vai representar. Mas os Estados Unidos têm, realmente, na lista das dez melhores, hoje, na lista das dez melhores do mundo, oito são americanas. E nós temos seis delas aí. Deixa eu mandar um beijão para Liliane Amoras, Luiz Damião, Clodo Júnior, pessoa que está nos escrevendo aqui. O Augusto Leme Silva, de Lençóis Paulista. Bacana, muito bom. Aliás, o Augusto está perguntando, por onde anda Yusen Bolt, que não está disputando hoje a Diamond League? Yusen Bolt deve estar treinando e deve estar participando de vários eventos promocionais aí, mundo afora, né? A última dele, ele disse que vai torcer na Copa do Mundo pela Argentina. Ele, que é torcedor do Manchester, e o Manchester tem muitos jogadores também argentinos, né? Então, ele tem uma simpatia pela Argentina. Diz que vai torcer pela Argentina, vai torcer errado. O Clodo é de Inbituba, Santa Catarina. O Carlos Paiva, pelo site bandesportes.com.br, está perguntando. O Brasil não pode, ou tem condições de sediar uma etapa da Diamond League? Sim. Totais condições e certamente vai sediar. Por quê? Porque a Diamond League é um torneio que transcende os quatro continentes, né? São quatro continentes que têm as provas da Diamond League. E a América do Sul, certamente, né? Com o Brasil como sede, vai fazer parte muito rapidamente, até porque o Brasil hoje é o país olímpico, né? Rio de Janeiro a sede dos Jogos de 2016. Olha a câmera mostrando aqui do lado de fora, exatamente a pista de treinamento, gramado para treinamento, para aquecimento, para aquecimento dos atletas, para que eles possam ir se soltando, né? É um campo de futebol, na verdade, adaptado ali para os atletas se soltarem. E fique à vontade com as manifestações no facebook.com.br Bande Esportes TV, Cléberos. Olha, muita gente aqui entrando agora no Bande Esportes TV. Eduardo Varjão mandando um abraço para o pessoal do Grêmio Recreativo Barueri. Está assistindo lá com a esposa dele. Tem mais 23 comentários aqui, vou falar alguns nomes. O Romário Custódio, lá de São Bernardo, a galera toda lá de São Bernardo assistindo. Rafael Tchona, com a galera de São José do Rio Preto. João Ricardo, que eu já falei aqui. O Joãozinho Trindade, mandando um alô para Três Rios. Liliane Amoras, Evandro Francisco, Eloy José, Gisele Freitas, Aloysio Silva, Matheus, todos aqui participando no Bande Esportes TV, no Facebook. Adriano Conceição, Liliane Amoras novamente. O Paulo Ferreira, Nathanael Oliveira e o Carlos Eduardo Gonfer. Todos aqui participando da transmissão, gente. Muito obrigado aí pelos elogios. Você está vendo e revendo o salto do cubano Pedro Pablo Pichardo. Pichardo, 17'32". E já vai liderando a prova no primeiro salto, né? É, prova que tem o brasileiro Jonathan Henrique da Silva. Tomara que a gente possa mostrá-lo daqui a pouco. Voltamos para a pista de aquecimento. E eu queria ficar de olho, Cleberson, já que eles vão mostrando aos pedaços, né? Prova do salto com o Vara, porque nós temos não só o Augusto, né? O brasileiro Augusto Dutra disputando, mas temos também o americano Brad Walker, o grego Constantino Filippides, que é um belíssimo saltador, né? E os três alemães, Maltimore, Bjornotto e o Rafael Rodesdep. O salto com o Vara era para ser uma das cerejas aí do bolo, né? Porque como Lausanne fica aí na Suíça e a França é muito perto, muitos franceses vieram para ver L'Avilleni, né? E L'Avilleni decepcionou. Mas a gente sabe que isso... O brasileiro, nesse momento, ele está na segunda posição. Saltou 5,52, Cleber, é isso? 5,62. Ele passou em segunda tentativa. 5,62. 5,62. E agora vamos ver como é que ele se encontra na prova aqui. Ele já perdeu...